Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. Matando esses pela saco, eu vou ganhar é um fato, pode correr pro bueiro, que hoje é vitória dos ratos, primeiro freestyle com dobra, cê pode ir, olha que é foda, marquinhos, meus miqueiros, vão ficar fora da roda, tudo menino, prodígio, com isso na mão, tirando os cuzão, enquanto você é muito buco no freestyle, cê não teve a condição, teve a condição, mudou de lugar, cê quer atirar, mas vai se retirar, Pois em questão de batalha, rap, MSN, rap, eu tenho que te ensinar. Somos os dois, miqueiro, tá ligado, mano, aqui é no improvisado, no improvisado, até porque hoje é você que vão ser gastado, é de sujeito, meu mano, então demorou, um dia é da gasta, hoje é dos gastador. Pega a referência, outro putário, polícia, gente, vai chegando aqui, cê sabe, nesse improvisado, no itinerário, tem mais que uma oitava, não tem mais uma oitava, eu sou jogador de pokébola, tô acertando a mesa, hein, quem sofre bullying na escola, gastar como meia de defesa. Eu sei que é gastado, e hoje é gastar, mas só que no rap, cê não vai gostar, a caixa tá falhando, cara, não, porra, a caixa tá podre, meu irmão, no som de Glowd, na improvisação, já parou, mas eu sigo na capela, enquanto a gente já chega matando esses dois sequelas. Segue na capela, eu sigo no meu pecado, rezando para você morrer, pois quando o beat bati, é hora certa para ouvir os correios, cê falou que cê segue em qualquer beat, não é questão que a caixinha tá fudida, sem fata, pois eu sou do boca a boca na época da caixinha de barata. Claro que eu vou correr, tá ligado que o verso não é doloroso, vou matar o Dudu e cavate, vou correr pro baile no morro, vou ficar tranquilão, pega a referência otário, por isso a gente vai chegando no itinerário. A questão não é que nem que ele fez a alternada, que a rima é tão imprevisível, então corre para o baile primeiro, põe matar esses dois, aqui é impossível. Aice do meu abril importado, sabe que agora o Dudu dispara, baile no nosso morro é o da doze, mais doze é meu, fã na sua cara. É legal do meu parceiro que o Cristalí aqui é astuto, com força de vontade, a gente consegue tudo. Otário, é só pegar, cala sua boca que eu vou te explicar, Cristalí é pesado, cê sabe comigo e marquem vocês, não vai... Não vai aguentar, mas se tá, cê não tem nada, vai. Move a lua, não consegui, força de ventade não adianta nada Não interessa se já foi ou não, agora eu vou dizer Pois esse MC é muito fraco no R.E.P Não interessa se foi ou não, porque hoje cê tomba Cê tá com sono e hoje eu vou te induzir ao coma Mas dá licença, não adianta até pensar Pois enquanto tu dorme eu desligo as máquinas Vai ficar pro coração ou não Mas dá licença, 90 hoje o seu corpo vai pro chão Mas aí é o que eu vou te falar Depois que as máquinas eu desligar seu corpo O outro eles vão estudar Pra ele porque não tem inteligência Dá-me paciência pra saber de onde ele tira tanta demência Pois isso não é humano nem interplanetário Mas se for falar de Cosmos esse cara é interotário Pois ele é otário por todas as partes 90 diz que é MC mas nunca constou na rua com a arte Se você não consegue mandar Então te ensino Cê entra em declínio aqui comigo Cê sabe que na batalha sou seu pior inimigo Você fica inimigo Oprimido com a minha cima Porque eu te mostro o que é fazer com disciplina A magia que eu mostro Eu demonstro Tipo um monstro sem revés É monstro mas eu não sou um bem dez Eu sou mal a mil Por isso que cê nem viu Disparei Como se fosse a garganta um cusil E eu ativo É tipo uma bomba Você sabe que você sempre tombar Se trombar Não venta Chega que pode mostrar Como é que faz Porque rima que é verdadeira Cê sabe que é capaz Eficaz Você não mostra Sensacionais Se você não tem Por isso que você nunca vai mandar bem Só mal Ou bem mal Aquilo que cê faz mal Porque cê sempre vai ser mal Até na arte do mal É tipo um fuzil A minha é um AK amigo E ela tá destravada Só de tá perto Cê já tá em perigo Mas a licença Tá de zoação Pode até pegar o melhor E cê que meu corpo Não entra em combustão Aqui é só pução Pode crer meu irmão E agora acabo o confusão E eu vou te deixar no chão Vai te deixar a copa Agora eu falo Ele não precisa me matar Eu já ocupo todo o espaço Minha mente tá aqui Ele é diferente Porque o Dudu no freestyle Ele fazendo rima Ele é onipresente Mas a licença Agora eu vou dizer 90 é pré-potente Eu sou potente Pronto pra acabar com você Falou que ia me queimar, rapá Só que não vai precisar Me estudar Mas a licença Tá de zoação Geral de copia A terra já criou Um ciclo de vacilão Não entende Mas mais se oferecer Ninguém aceita Bem-vindo a seita Essa é a mesa Se não se senta A gente apresenta Porque o cara Veio de pose Não sei se é Cesar Ou do 90 Mas pode ser Mas o Dudu Você se ausenta Você acaba falando de seita Mas hoje você vai ser a oferenda É só uma forma de pensar Você é uma mini oferenda Que eu vou jogar pra emanjar Mas sabe que eu faço rime Vou avante Então me chame de Jonga Bem-vindo a seita Você quer trair Judas Morre antes Então você tem que parar pra pensar Situação da tensa por CH Pois bem-vindo a seita Onde o bancar da minha mesa É você que vai ter que bancar Se é pra bancar Mas eu sempre sou bolador Eu sou cria de favela Ajusta a gente com mulher No estilhaço É só pipoco Que é no globo Seu cuzão Estilhaço que brota E leva os velas pro caixão Estilhaço que brota Mas você tem que aprender Que na quebrada é tudo Por nada aliado Pois de vez em quando A bala é perdida E de vez em quando Ela acha que não era errado Mas pode ser tudo Você é muito esnob E eu venho te reprimindo Na favela igual a tropa de choque Aí eu entro nessa mente Seu fudido Vai subir minha favela E vai ter ser deprimido É pra ter ser deprimido Mas quem subiu a minha Foi você Você pode botar pra oprimir E eu volto pra pensar Então me chame de Odomodê Esse é o Dudu E de você eu já tô farto Mas hoje eu venho E aqui te abarto E hoje você vai catar Todos os seus capos Que hoje eu venho Te pocapo E que é a guerra dos farrapos Isso daqui que eu passo Cê tá volado Mas com esse jeito Tá até desenroncado Mas de rima Eu sei que eu sou avançado Tem que tomar cuidado Que rima é o campo milagre Guerra dos farrapos Cê é mó cuzão Se onde eu venho Os menores de roupa rasgada Vindo com a peça na mão Então cê tem que entender E é por isso que eu tô em outro nível Em questão de R.A.P. Cê chora muito com a menina Que roubava livro Sabe os menores que roubava? Então do crime é o livro Então cê para a mão E pensar É escória Já que do crime é o livro Sou próxima página dessa história Se a página de história Meu camarada Quando eu emprego o rap Eu faço nada Vira tudo Mas quando você não tá vendo Meu camarada Eu faço o seu Tudo na batalha Vira nada Tudo na batalha é nada Mas ainda tenho nada Me sinto rachid Hoje eu sou o rei do nada Então cê tem que entender Já que eu sou rei do nada Eu comando nada Perante a você Ah, mas cê fala de racismo Mas cê tá aí pra agapau Cê tá mais para o Freud Um antissocial E eu não sei o que eu tenho E você é pra agapau E se agavei Pesado de pancar no meio De geral Sou Freud antissocial E pseudo também A diferença é que eu canto Pseu grave e mando bem Você não é diferente, mano Eu tô pra Freud Cê tá mais pra Rafa Moreira E só vive copiando Ah, eu copio Mas você se achar correto Cê vai morrer igual Narciso Olhando pra pro reflexo Se achar muito Tô tomando um pouco E vai cair no meio da bala E é por isso que eu destruo Se eu varalho o reflexo Vira matéria E eu me olho Eu tô refletindo o trabalho Então, cê tem que entender Cara, no trap eu não sei Cê joga boom bap Ou qualquer beat agora Irmão, te ensino Sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei Eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar essa batalha Que se copia alguém Que utilidade na verdade Talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você Sem batalha Com alguém Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, cê é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Não sabe agora como eu faço Desde aqui comigo J-Luke tá chegando na levada Me partilha seu espaço Tô falando pra caralho Tá ligado, mano, aqui eu sei Vou matando esse cara agora Mano, eu lembro que você Até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você sabe que cê manda Mano, esse cara sua boca Que dia é, faz a preta Nossa, ela só faz a branca Você trabalhou se tornando um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia, sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara-se quem te lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você estaria me amando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Você é questão de visualização Mano, você abençoa o sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Você sabe como é que eu faço O que é bem, bem Quem conhece até sabe que o pinto Você não pode com a gang Cara, tá no meu estado Tá falando merda Cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como que é comparado Do comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai penar Não paguei a minha passagem Cê sabe te matar E você fica só Realmente a gente é comparado Mas sem comparado Não quer dizer que eu tô pior Tá ligado, mano? Então pode pá. Realmente, Atlântico, Capagomel, possa adivinhar o seu estado aqui pra te matar. E você arrumou briga. J e Aluf te matando. Com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, não fica frio aí. Acabo contigo na construção. Cê tenta só que você não consegue. Porque você não manja de promização. Ei, relaxa, que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Polo Sul. Com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opióide. O seu da mão é tipo uma morfina. Mas o meu vici é igual mescalina. Vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show. Toma um pouco no assunto é de rima. Aê, 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 mano. Olha o chocope que cê falou. Na verdade, mano, você é criança. Se o assunto é flow, se o assunto é rima. Já é droga, então calma que Jay a lança. Não pega esse, mano, percebeu? Cê sabe, mano, que você é estrume. Cê fala que tá gerado, mas não toma banho. Então melhor cê pegar ou lançar perfume. Banho, eu tô sempre tomando. Cê lança perfume, mas que absurdo. Esses emissos vêm com a rima de frasco. Parece que tava forando no tubo. Mas sabe que cê tá nozinho. Se o bagulho é lança, nós lança no barinho. Enquanto os cria rabisco o passinho. Cê sabe, mano, cê não é meu aliado. Jay a rabiscando, mas rio mandando a levada. Eu te deixo entubado. Não pega esse, mano. Mano, agora você é obscuro. Cê tá falando tanto, mano. Agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando. Eu sou o doutor da rima. Acho que essa situação tá feia. Porque esse cara tá sem swag. Eu vou te dar um pouquinho na veia. Vai ver que esse cara tá fraco. Porque tá mandando pro hospital. Não sai na maca, só sai no saco. Mano, mano, mano. Ei, uu, mata esse cara agora, mano. Percebeu que isso aqui é moço. Cê fala que o Jay a tá tão swag. Meu mano, acho que cê chapou um doce. Percebeu que cê é quadrilha. Pra falar que Jay a nu tá swag. Você deve tá no pai ainda. Maravilha. Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero. Você tá careca, tá de mochilinha. Tá sem swag, eu não tomei cogumelo. Mas você tem que morrer, meu mano. Ô, não acaba no seu parto. Eu volto no tempo atrás do seu parto. E saio sorrindo igual o Lice e o gato. Mas eu não sei cogumelo. Você sabe, mano. Já tô desenvolvendo. Te dei um soco, peguei o cogumelo. E minha levada agora tá crescendo. Você sabe, eu não tô mentindo. De cogumelo em cogumelo. Jay a tá sempre subindo. Ei, tá sempre subindo. Mas sabe que agora cê perde a batida. Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre. O seu cogumelo era de vida. Não, 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 não. Sabe que agora Dudu de engaba é que os meninos é igual tardaruga. Muito rápido e tô chamando o boneco a pé. É, é que mais uma vez. Jay a velho mata MC. Mano, você é fraco pra mim, você é só fantoche. Você é muito fraco, mano. Eu peguei cogumelo. Passo por cima Dudu, dropando no Yoshi. Não, 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 não. Nesse freestyle cê não caminha. Uai, cê quer me ganhar nessa batalha? Só se fica loucão, então pega a estrelinha. Mano, você vai pra ela agora sim. Percebeu que eu encaixo no beat? Mano, Jay a look na seu Mario. Tudo se contenta com Luigi. Mano, percebeu que eu tô no clope? Mano, você é muito fraco. Vai dar vira no seu PC porque você joga o clique e joga. O meu PC tá cheio de vírus por causa do clique e joga. E o seu por causa do pornô. O Mario perdeu no castelo. O Luigi ganhou a voz e a princesa ele pegou. Mas agora esse é o Naive. Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi. Amigo, se não é o Yoshi, nome dessa porra é bike. N-Bomb e Loki não me chama. Porque enquanto esse cara tá falando pra caralho. Desse jogo eu tô ganhando o outro jogo sem sair da merda. Mano, é que você falou de princesa. Percebeu que você não é um moço. Você é a look, princesa Jujuba. Tudo zico, a princesa caroço. Eu não tenho princesa caroço, nem princesa Jujuba. Amigo, você é fake. Eu tô morando no prédio, minha casa é uma árvore. Você tentando migrar, te indica, mas tá imitando o Jake. Já falou de jogo, mano. Agora eu te opimo. Tô teclando dados, puxa em minha espada. Enquanto já é look, só me veste jogando pro Pimo. Pimo, agora eu te cancelo. Tá ligado que eu não espero. É que você que falou de Jake. Tua rima até onde eu só espero. Ei, você tá me esperando? A minha caravela tá chegando com o seu estado no bolso. Ei, porque Dudu não é o Jake Sparrow. Mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço. Mas é que você é de agressividade. Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra. No pescoço você tem um pérola negra. Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa. Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com o meu chutado no bolso. Então se força por ser vencedor no te mato lá do nacional. Ei! 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 A seletiva nem acabou. Não conta com ovo no cu da galinha. Põe na sua seletiva, vai ser amassado. Oh! 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 Caralho! O ponto pronto não desce no ponto zero. Mano, eu pulei a roleta. Eu para a frente do que espero. Não importa, eu nunca paro no ponto que eu sou. Que se tem? Por isso que o motorista perguntou. Mano, para onde você vai? Eu respondi, não sei. Amo, você falou que eu só falo merda. Mas na hora certa, mano, essa é a disputa. Foda que a MC não filtra nada. Merda não é pra quem escuta. Você falou do fardo de Brahma. Mas agora eu vou te explicar. Eu sou Brahma, tipo Deus. Eu sou grande demais pra você estar nesse lugar. Oh, mano. Sem drama queen, sem fardo de Brahma. Mas agora eu não paro. Meu conto não é de fada. Você que se acha que encontro de fardo. Eu não conto Skull. Eu não conto lata. Nada disso aqui me importa. Pois enquanto não aventa a sua ilícita parada. Mano, eu só mudo a rota. Se tudo troca, entra e joga. Esse jogo aqui você não joga, não. Pois quando o Dudu tá com o controle. O 90 perde a razão. Mesmo se eu fosse piloto. Sabe que agora eu não espero. Eu sou piloto, tipo zero. Mas caneta que treta, bota na ponta. Sou tipo CR7. Eu faço o fita. Eu mesmo aponta. Eu sou tipo zagueiro. E atacante ao mesmo tempo. 90 não é goleiro. Agarro ou perdeu tempo. Dudu não se agarra a nada. Não se prende a nada. Dudu é tipo garra. Mas não para na levada. Eu não tô afim de rimar. Não tô afim de vencer. Não tô afim de perder. Não tô afim nem de ser. Eu tô afim de perder tempo com o vento. Eu tô esperando a hora de ir embora. Esse é meu momento. Tipo um maluco num pedaço. O meu pedaço é esse. Então não invada. Eu não invadi seu espaço. Mas com passo a passo traz esse compasso. Pois o seu círculo terrado. O meu é de fogo e é sem compasso. Então, melhor fazer de novo, cuzão. Pois essa você não fez a arte ou a contemplação. Pois o Dudu é tipo um artista contemporâneo. Mas a terra é plana. Na verdade ela é meu plano. Então, eu nem preciso pintar ou desenhar. Eu sou tipo Galileu. Eu sempre acerto lá. Vou começar. E esse MC termina. Meu cabelo é longe. Eu não sou super saiyajin. E se eu é crespo e você não é pantera negra. Então, você tem que aprender de onde viemos. E tem que saber que por qual retornaremos. Mas eu vou te ensinar. Enquanto eu sei, eu não importa. Você será apenas sensar. Mas um dia sensar e você nem tá em SP. E lá não tem amor. Te ensina R.A.P. Lá é o berço do rap e tudo bem. Me chame de Criello. E lá não tem amor e aqui não tem também. Só ódio. E olha que eu nem tô na casa do pódio. Vou ensinar pra MC como é que se faz. É muito ódio que se reproduz. Mas o amor pelo rap cresce cada dia. E a vez mais. Então, fala bom que vai embora. MC fraco sabe que já passou da hora. Eu não sou super saiyajin. Pode pá. Você não serve pra forra nenhuma. Pois na rima você não é sante. A vitória você não acha igual. Eu acho algo. Pois sabe Manu. Que sabe que eu mostro o esforço. Pois minha rima não é one piece. Mas você pode chamar de tesouro. Mas eu bato nesse cara. Você sabe que você é vacilão. E em questão de rios de rima. Sabe que eu faço a divisão. E hoje eu me estico. Manu. Sabe que esse deck é o invento. Pois meu conhecimento estica em gol. E o beat batendo o talento. Sem ao blue. Do do jipe ou de ao black. Te ensinando como é que se faz rima. Ganhando batalha ao noite. Já o rap. Esses moleques tão fracos. Tocou o papo pro saco. Você vai. Tá fácil. Pois não importa quanto tempo treino. Eu sou all might. Não sou frágil. Então pode vir no soco. Traco. Você quer treinar de clima? One piece. Tá bem? Tô tipo bala branca. Eu morro em pé. Não caiu pra ninguém. Não entende de nada. Pode falar de bitch. De du não tem guarda. Ele é tipo espada. Trava mano. Pois cê sabe que eu mando bem. Tipo soco. Pra te bater. Eu só vou no One Punch Man. Não sei que você não ganha. Acho que você nem bate passa. Nem se você fosse o Saitama. Cê falou de One Punch Man. Aqui não tem porrada. Tô numa boa. Tente e fique tício. Pois no X1 cê chama pessoas. Pode vir nessa história. Eu vou te explicar. Pois sua história se lê ao contrário. Começou da morte. É tipo um mangá. Eu não vou no soco. Vou no joguinho. Sabe que hoje cê passa mal. Pois no X1 ali no bar. Eu deixo você pegar até o rugau. Você apanha meu mano. Sabe que versus é do zode. Eu bato nesse cara na rima. Sou tipo Sassori. Ei. 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 Olha os beats de um minuto, né véi? Valeu. Vis aí, cara. Eu tinha essa foto. Ah. Eu sou. 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 Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Se sua tia é dona do fliperama, cê volta pra cama ou então se lixa, cê não ganha nenhuma. E se é o gordinho que vai pro Val, o famoso bota ficha. Ei. Ei. É o cara que bota ficha pro cará que não tem dinheiro pra poder jogar. Ei. 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 Tinha ficha, não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro. Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro. Ei. 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 E se transforma em chocolate, pois sabe que isso é o conhecimento. Transforma em chocolate pra ver se você tem talento, mas você não tem, pois sabe que eu sou verdadeiro. Na rima VS hoje é diamante negro, mas você não pega meu mano, pois cê perde a trilha e fica inseguro, pois não passa de pedida. Odeio de cacau, mas sou escroto, não é chocolate, mas quando o Dudu tá rimando ninguém pega o caroto. Então, cê pode entrar na briga de novo, sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo. Tem essa de Majin Bu, cê marcou de besteira, sou eu, viu, Bu. Magro, cinza e com olheira, duvido sem prendar, e agora Badu, ele é tão fraco que pra absorver pega o Nidu. É tipo olheira, mano, mas cê sabe que eu não aturo, tipo Itachi, amateraço e hoje eu queimo tudo. Não sei se você pega, é garoto, eu vim para vencer e hoje eu te foto, como o Ford é Nestlé. Bisnaga, só você que pega, não treme, eu fazendo izaname, cê chamou de sereme. Pediu pra eu explicar o truque, como é que se faz, mas a chama do inferno nunca acaba, cê não é capaz. Não fez o truque VS, veio e fez truque de mestre, mas sabe que na rima hoje você não sucede. Você não é pedrela, mas sabe que tá fudido, pois hoje parceiro eu te deixo engochou. Vou jogar programa de mágica na recorde, primeira tira, pois o seu truque de mestre no fundo é tudo mentira. Eu não faço magia, a verdade é estática, sou um mago da rima, eu mostro tudo na prática. Cê quer falar de mágica, mano, mas cê tá fudido. Mágica de verdade é na favela encontrar um pai visível, mas você não entende o seu mané. Poste rima, meu mano, hoje cê só mete o pé. Não é mágica, mano, eu te explico isso. Isso aí é culpa dos brancos, pois a maioria é chá de sumiço. Então, aprende o bruxo, o preto de araque, pois quem tá ensinando o truque é tudo mangraque. Tô na camisa, mas você é bobo. Discordo da obra, te mato e cê percebe que o sol não vai ser para todos. Essa que é a diferença, você perde perante todo o frio. Posso até falar de sol, agora já pergunto que raios você faz aqui. Cê vai perder o que eu comove, por isso você é um cabaço. Não falo de sol, pois na batalha garanto que eu domino o seu espaço. Então, mano, cê vai percebendo como sua anima é precária. Você é tipo bota-fogo na batalha, garanto que você é uma solidária. Que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus. Mano, eu vim pra iluminar todos na escuridão. Tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz. Mano, cê pode até perceber que raios faço aqui, eu não sei. Pergunte pros meus, já que de tanto raios tu chover na cena. Então me chame de Zeus. Ei, pode até ser que para ou comparar. Você vai reparar, tô na sua. Mano, se eu tiver na rua. Você não vê sol brilhando, cê vê lua. Pois, sabe que agora, mano, se a terra for plana, cê vê o sol de baixo. Pois, se você mosca de novo, eu te mato até ver o sol nascer quadrado. O sol pode nascer quadrado, tá ligado? Eu entendo. Mas cê vai percebendo, mano, como eu chego e agora eu já compreendo. Até porque, cê tá ligado, meu mano, que você já causa desgosto. O sol nascer quadrado, tipo xadrez. Agora eu vou tirar essa rainha do posto. Ei, eu sou cavalo, eu só ando em L. Esse é o Mac L, pode pá. Pois, vou te balançar tanto que o público vai vim pra te balaflorar. Então, cê pode ficar no peço perto, mano. Sabe que agora, cê perde a linha. Não sou rei, não sou limitado. Me chame de todo, sou se uma rainha. Eu até concordo com uma pena. Aqui nesse quesito, sua cara sai roxa. Eu chego infiltrado, tipo cavalo de Troia, acabando o cavalo de trouxa. Sem uma banha, mas agora, cê já se obsteve. E o conhecimento na base garanto que agora, cê não me mantém. Sabe que não tem essa de trégua ou de armadilha no meu domínio. Cava do dado, se olha os dentes. Também pede teste sanguíneo. Eu não vou deixar ninguém buscar. Mas, sabe que eu sou favela? Já avisei. Se inimigo, vim mosca. É tipo mosca, cê ameaçar a pisonela. Tô ligado, meu mano. Mas, eu já domino nesse assunto. Você fala de quebrar dente, meu mano. Já que cê se afetar, eu quebro o grill junto. Ó, cê não vai entendendo. Agora, mano, você se fudeu. E no conhecimento da base, provo que você nunca quebe faleceu. Só não quebra os seus dentes ou seu nariz, pois cê tá mudando todo ano. Eu não tenho dó de você, já que você não paga porra nenhuma. Eu tenho dó da sua mãe pagar insuflano. Ei, que também é o meu cota. Sabe que, mano, agora cê é uma cuzão. Ei, não tenho dó da sua mãe. Vou raspar metade do bigode, o resto é na deflação. Eu não tenho óleo, mas hoje te bato com a cinta. Não minta, pois tudo emite luz que te cega. Pois eu sou bem maior que a religião que cê prega. Não te frego na cruz, eu te deixo no chão. Essa é a regra da favela, pavão mata cuzão. Não tenho medo de inimigo ou de camburão. Nós é a criança do morro, nós só resolve na mão. O Ricardo vai ser no agiluíto. Você fala de cinto, você vai perder parceiro. Então sinto muito. Essa questão é a minha cinta, eu não pede. O Frippel agora garanta o sucesso. Você não tem a terceira, vai retroceder. De seu alce, cê fala, você não vai enaltecer. Por isso você é um idiota. Não aperta o cinto na batalha. O reto não é fúria sobre rosa. Vivo a vida real, não o que você viu no livro. Bolsonaro tirou a lei, criança voa pelo vidro. Então, melhor você botar sua mão pulando. Pois não tá de boitinho enquanto o Dudu pilotando. Cala sua boca, não vai e pula pelo vidro. Porque eu tô vendo a paisagem pelos tiros. Essa que é a diferença, cê não entende. Mas a batalha você nunca compreende. Ver a paisagem pelo tiro é diferente. Lá no Estrela você acha que bala vira estrela cadente. Então, já que é o Dudu que tá no gatilho, faz o último desejo. Tudo bem, mano, mas você é carente. Eu sou estrela cadente. Você é no máximo estrela decadente. Cê não vai entendê-lo, mano. Cê tá fudido. E na base garanto que cê até cê é dividido. Não sou estrela cadente, muito menos decadente. Eu preciso de público pra luz. Sou estrela carente. Então, já que é o Dudu que tá no gatilho.